Pessoal, infelizmente nós chegamos ao momento mais crítico, mais crítico da pandemia. Mesmo com todos os esforços que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, seguindo as recomendações dos maiores especialistas de saúde, nossos hospitais estão chegando no limite, no limite máximo. O hospital de campanha montado em abril no estágio do Pacaembu foi desativado hoje pela Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo começou a desativar o hospital de campanha do Pacaembu na manhã desta segunda-feira. O contrato firmado com o hospital Albert Einstein para administrar a unidade do Pacaembu era válido por 120 dias e custaria 28 milhões e 600 mil reais. Com o fechamento antecipado, o custo será de 23 milhões de reais. A nova cepa do vírus é muito agressiva e muito perigosa. Temos que adotar medidas ainda mais restritivas de distanciamento social para diminuir a circulação do vírus no estado de São Paulo, para proteger você. É a única forma. É muito triste. Repito. O que está ao nosso alcance para cuidar e salvar a vida de 46 milhões de brasileiros que vivem em São Paulo. Não saí malagrete e rainha do meu lado. Seguração da Rosa Magdalena! Mas só há duas alternativas para controlar o contágio do vírus nesse momento. A vacina e o distanciamento. E um dia após restringir circulação no estado de São Paulo, o governador João Dória, como eu disse, não participa hoje desse anúncio. Ele viajou para Miami, nos Estados Unidos. Ele viajou para Miami, nos Estados Unidos, onde tem um apartamento. E Dória, vale ressaltar até, Carla, ele pôde entrar nos Estados Unidos porque ele e seus familiares têm direito a passaporte diplomático. O cidadão brasileiro que tem o passaporte comum, ele precisa cumprir uma quarentena de 14 dias. Estamos tentando equilibrar essa equação da economia com a saúde. Em São Paulo, as novas alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, entram em vigor este mês. Só há duas alternativas para controlar a quantidade do vírus nesse momento. A vacina e o distanciamento. São Paulo mostrou que restam poucos dias para o negacionismo e para o obscurantismo. Vamos vencer, vamos vencer juntos. Vou mandar um pouquinho de chocolate, bem docinho para a sua casa. Docinho, docinho, ai, ai, docinho, docinho, ai, ai, docinho, docinho, ai, ai, docinho, docinho, ai, ai, docinho de coco, de marmelo, de maçã. E aí